Olá, pessoal! Eu sou a Thaís, do blog Amiga da Leitora, e hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que chegaram aqui pra mim no mês de abril. Eu vou começar falando do livro A Árvore da Mentira, da autora, não sei se eu sei pronunciar o nome dela, acho que é Frances Harding, alguma coisa assim. Esse livro ele conta a história da Fight, ela e a família dela acabaram de se mudar, e o pai dela foi assassinado, e investigando os pertences do pai, ela descobriu uma planta misteriosa que se alimenta de mentiras, que é a árvore aqui, né? Então assim, essa árvore, pra ela dar um fruto, você tem que ir lá e sussurrar uma mentira pra ela. No entanto, os frutos que essa árvore dá, revelam verdades ocultas. A resenha já tá lá no blog, dá uma passadinha lá pra vocês conferirem. Em parceria com a editora Novo Século, chegou também Além da Árvore da Mentira, Como Ela Sabe o que Eu Penso, que é um livro do JC Virgínio, ele é um autor nacional. O livro é bem pequenininho, como vocês podem ver, e eu que vou ler este livro, eu só não li no mês de abril, porque tava tendo veda e eu tava na correria total, mas é um livro bem fininho, e ele conta a história da, deixa eu ver, Anne. A Anne, ela tem um relacionamento com o Eduardo, de encostar na mão dele, a Anne sabe tudo que o Eduardo tá pensando. Então, assim, ela não é ciumenta, nem nada do tipo, porque desde o primeiro instante que ela se apaixonou por ele, que acho que foi um amor à primeira vista, ela encostou na mão do cara, ela sabe tudo que ele tá pensando, se ele tá mentindo pra ela ou não. No entanto, a Anne não vai conseguir se controlar quando ela começar a escutar os pensamentos estereotipados do Eduardo. Então, assim, parece ser um livro bem comédia, e assim que eu ler, eu vou trazer resenha aqui pra vocês. Aí, vocês já viram aqui no canal, que chegou pra mim Menina Má, e gente, eu conversei com a editora, realmente, esse livro veio dobradinho, assim, sem querer, e a gente vai tá fazendo sorteio dele, só não sei ainda qual vai ser o tipo de sorteio, mas provavelmente vai ser um sorteio aqui no canal, tá bom? E esse livro, ele conta a história, eu esqueci o nome da garota agora, não me lembro, mas o Lucas tá lendo já, e essa semana ainda vai sair resenha lá no blog, resenha escrita. Ele conta a história de uma garotinha totalmente psicopata. O Lucas tava antes da metade do livro e ela já tinha matado animais, seres humanos, a menina aqui é... tá pesada mesmo. Em parceria com a editora Veros, chegou pra mim esse livro maravilhoso, que é Mentira Perfeita, da autora Karina Risse, e ele é tipo um spin-off da série Procura Seu Marido, que eu ainda não li. Como pra ler esse livro, eu não precisava, obrigatoriamente, ter lido Procura Seu Marido, eu optei por solicitar esse livro da editora, entre os lançamentos de abril, pra mim poder ler e conhecer a escrita da Karina, porque eu sou louca pra ler alguma coisa da Karina, mas até o momento eu não tinha conseguido. E agora, por último, mas não menos importante, eu recebi em parceria com a editora seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, o livro Espada de Vidro, da autora Victoria Iviard, e esse é o segundo livro da série A Rainha Vermelha, que eu já li, resenhei aqui no canal pra vocês, eu vou deixar o link no card. Eu já estou lendo este livro, e olha, meu Deus do céu, é muito amor por esses protagonistas. Eu sou realmente doida por eles, e eu tô louca, né, eu não consigo parar de ler, mas é tanta coisa que eu tenho pra fazer, recuperando o tempo perdido por causa do VEDA do mês de abril, que eu não tô conseguindo simplesmente pegar e devorar de uma vez só, mas eu tô quase na metade da leitura, esse livro ele também tem 400 e poucas páginas, e logo eu venho com a resenha dele pra vocês aqui no canal. E foi isso daqui que chegou pra mim no mês de abril. Como vocês podem ver, não tem muita coisa, foram um, dois, três, quatro, cinco livros aqui pra mim. No entanto, foram livros, assim, muito esperados. Se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei aqui, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Por favor, não deixe spoiler, que eu não gosto de spoiler. E os amiguinhos aqui também não gostam, a maioria pelo menos. Fala aí pra gente, né, o que você achou. Se você ainda não leu nenhum e tem alguma expectativa quanto a algum desses livros, deixa aí pra mim qual que vocês querem resenha primeiro, que eu vou dar um jeito aqui de me organizar esse mês de maio agora, e ler tudo que eu não li em abril. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá um gostei. Compartilha com seus amigos e inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!